Churrasco ao vivo! Tocou o celular e ela levantou Foi lá tendo lá fora pra ninguém ouvir O que será que está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete E diz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Ainda acessei o celular que eu vou lutar agora Olha quem tá falando aqui, é o namorado dela Dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor, ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui, é o namorado dela Dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem A gente faz amor! Vai! Sucesso! Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá o seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e ele acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e ele acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Churrasco do Romero